Programa Toninho Bondade está no ar Vem aqui Toninho, vem aqui pra poder ver o teu adesivo Aqui o programa Toninho Bondade Tem bondade no nome, tem bondade no coração Toninho Bondade está no ar Toninho, teu adesivo tá aqui Toninho meu amigo, aí ó, teu adesivo aqui Toninho Bondade está no ar Tô ligado aí, tô ligado Ó, é nóis Aí Toninho, seja bem-vindo com o seu adesivo aqui, ó Na minha barbearia Programa Toninho Bondade está no ar E aí Toninho, show de bola? Sim Ficou bonito o adesivo, né? Aí Toninho, o adesivo do teu programa aqui Ele chegou trazendo alegria Trazendo... Toninho Bondade! Toninho Bondade! Toninho, teu adesivo tá aqui, ó E esse aqui vai pro São Márcio Tem bondade no nome, tem bondade no coração Toninho Bondade está no ar Aí Toninho Bondade, teu adesivo tá aí Toninho Bondade! O seu bairro... Aí meu amigo, Toninho e irmão Programa Toninho Bondade Programa Toninho Bondade! Tem bondade no nome, tem bondade no coração Toninho Bondade, já estou com o seu adesivo aqui Colocarei no meu portão para que todas as pessoas que passem, veem Esse é o meu amigo, Toninho Bondade! Toninho Bondade, recebi teu adesivo, vou botar aqui no meu carro, hein? Toninho Bondade, recebi teu adesivo, vou colocar no meu carro Aí Toninho, o adesivo do teu programa tá aqui Toninho Bondade! Toninho Bondade! Toninho Bondade!